Eu gosto da nega, que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Ziguiriguirá 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 Ovo voé 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 Ovo voé voeu Ovo voé voé Ovo voé voe Ziguiriguirirú Mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Ziguiriguiriguirá Ziguiriguiriguirá Tchau, tchau, tchau Mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá Ziguirigu 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 Ziguirigu